Então aqui continuando, eu estava tão tenso que desliguei a câmera E sinceramente eu desisti, eu não vou O problema aqui é o seguinte, eu estou na dúvida se dá para eu saltar com o celular na mão Essa é a minha dúvida, ela acha que dá Ela acha que dá, eu estou aqui morrendo de medo Espera aí, como é que é aqui? Eu vou ficar aqui, eu sento e solto, é isso? Ah, tá bom, eu não gostaria de descer, peraí, não importa Você está segurando e aqui eu vou descer, é isso? Espera aí, eu estou um pouco tenso, um pouco maior, eu estou muito tenso Eu acho que eu vou botar o celular aqui no bolso Porque eu estou com medo de soltar o celular Na realidade eu estou com medo de soltar mesmo Vou botar aqui o celular no bolso Está filmando Eu não sei se vai dar tempo de eu tirar o celular para fazer alguma outra filmagem Agora desistir eu não desisto não Agora sim Espera aí, espera aí, deixa eu só sentir aqui Quer dizer que eu vou sentar, é isso? É, vai desse jeito Espera aí, eu gostaria de botar a correr um pouquinho mais para trás, é possível? Como assim? Aqui nas pernas? Não, é assim mesmo É assim mesmo? Então vai lá Vamos lá Tchau É emocionante estar aí